Alô, turma boa do canal Avemais, um grande abraço, muito bom dia pra você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui em nome da 1xbet, 1xbet que é parceira do canal Avemais e está sempre com você, ajudando você a fazer aquela fézinha e ganhar o seu dinheiro. Primeiro comentário fixado aqui no chat, tem um link pra você poder apostar e ganhar o seu dinheiro. Sim, você usa a palavra Avemais, vai dobrar na sua primeira aposta e você vai ter oportunidade de ganhar uma grana legal. A 1xbet paga bem e paga rápido e dá R$ 1.530,00 de bônus. Vale a pena, hein? Tem muito jogo correndo, é a hora de você ganhar o seu din-din. 1xbet, parceira do canal Avemais. O Vasco encerra a sua preparação na pré-temporada aqui em Punta del Este, amanhã jogando às 8h30 da noite contra o Clube Atlético Maldonado. Um jogo que vai apenas dar a Ramon Dias um pouco mais de oportunidade para observar outros jogadores. A equipe que jogou contra o São Lourenço não fez uma partida boa. É claro que existem muitos aspectos que a gente precisa pesar, como por exemplo, a questão da pré-temporada que cansa, a questão da perna pesada, a inatividade, falta de jogos. E por mais que haja um conhecimento, um entrosamento, claro que tudo isso somado traz um fator de desequilíbrio na atuação do time. Então, baseado nisso, o Vasco fez uma atuação que, de alguma forma, até decepcionou o seu torcedor. Mas eu acho que a palavra decepção é um pouco pesada. Dito isso com uma forma, talvez dura, de classificar um time que está aí há duas semanas voltando. Mas o que parece bastante claro, independente das nomenclaturas para justificar uma atuação que, apesar da vitória, não foi uma atuação boa, mas é algo que não se dá para esquecer a questão de reforçar o time. Não há dúvida alguma que o aspecto de melhoria técnica de um time independe da questão física, da questão de tempo no ano. Qualquer momento que chega um bom jogador, você precisa apostar, você precisa botar esse jogador para jogar. Eu vejo no Vasco algumas deficiências, vejo, por exemplo, claramente que o técnico Ramon Dias vai querer o Rojas pela direita. Eu discuto, eu acho que o Vasco tem dois laterais melhores do que o Robert Rojas. Acho que o Rojas deveria ser testado na zaga, mas aí uma preocupação, porque você tem cinco nomes bons. Sendo que um me parece quase intocável, que é o Gary Medel, que eu discuto. Eu acho que Medel tem a sua importância, claro, mas não vejo o Gary Medel como o único que não pode sair do time. Inclusive, do Amistoso, ele foi o único a não ser substituído. Então, todas essas situações, além do Léo Jardim também. Então, além dessas situações todas, a gente pensa se não vale a pena experimentar o Robert Rojas por dentro. E você tendo o Puma e o Paulo Henrique como alas, com o Piton pelo outro lado, acho que o Vasco teria mais assertividade, teria mais força. É um esquema que ajuda, que o que fez o Léo em campo, bota uma pulga atrás da orelha do Ramon Dias, de, de repente, usar João Vítor e Léo como zagueiros rápidos em um líbero, talvez, mais aguerrido, como o Robert Rojas. Até para revezar com o próprio Gary Medel, não que Medel tenha que sair definitivamente do time, mas é um jogador veterano, que não vai aguentar jogar todas as partidas. E deixa o Maicon também como uma opção, Maicon que sempre tem entrado muito bem. Do meio para frente, eu vejo que falta o volante mesmo. O Jair entrou melhor do que o Zé Gabriel. O Zé Gabriel continua com aqueles velhos problemas, às vezes, de dar passos errados, de jogar a bola muito na fogueira para o companheiro, às vezes não simplificar o jogo. É bom jogador, sabe jogar futebol, mas eu fico muito nessa dúvida. E acho que a vinda de um volante experiente, como se fala, do Gustavo Coediar, daria um grande equilíbrio a esse time. Daria um equilíbrio na saída de bola, uma qualidade na saída de bola, uma segurança na saída de bola. Paulinho precisa melhorar, mas é um jogador muito importante. E acho que aí vem o grande problema do Vasco, essa composição do meia. Gostaria muito de ver o Dmitry Paet jogando, mas acho que o Paet tem uma situação que o impede, que é a questão da preferência do treinador, que gosta de vê-lo muito mais pela ponta do que por dentro. Mas acho que ele em campo é que é o melhor local, independente de onde. Porque se escalado pela ponta, ele vem por dentro. Se escalado por dentro, ele vai pela ponta. O craque precisa se movimentar, estar pronto. E a partir do momento em que você joga com três zagueiros, você tem o seu lateral batendo lá na frente, impedindo que o lateral adversário venha também. O 3-5-2 é clássico, os laterais baterem com os outros laterais. E nesse caso, fica um pouco desobrigado o meia a fazer essa marcação sanfona, indo e vindo. Então eu gostaria muito de ver um primeiro volante, ver o Paulinho e ver o Paet. E na frente, um atacante quebra-linhas junto com o Verrete, que anda muito sozinho. E acho que esse atacante quebra-linhas, o Adson pode fazê-lo. O jogador que chegou ontem é um jogador de velocidade, canhoto, que joga pelo lado direito. Mas é um meia armando o jogo, é um meia. Não é um ponto agudo, que de repente pode até fazer falta. Mas se você tem um meia que corte para dentro, você ter um lateral, por exemplo, como o Paulo Henrique, que tem muita velocidade, o próprio Puma, você vai ter quase pontas. E no caso do Piton, ele já é quase um ponto. Ele tem muita qualidade no cruzamento, gosta de jogar do meio para frente. Chegou a ser escalado no Campeonato Brasileiro do ano passado, numa segunda linha de quatro. Enfim, é uma alternativa que eu gostaria de ver, até para alimentar o Pablo Verrete. Que para mim é a grande preocupação. O Verrete é um jogador de muita qualidade na área, é um exímio goleador, mas é um cara que precisa ser alimentado. E desde o ano passado, o Verrete tem recebido pouquíssimas bolas. Tem tido poucas chances de matar o jogo, como foi no início da sua chegada ao Vasco. Ninguém faz dez gols à toa, mas os gols que o Verrete fazia eram de jogadas de fundo, eram de tabelas, eram de bolas que sobravam. E agora nem isso. O Vasco tem construído muito pouco. O Vasco contra o San Lorenzo teve uma chance do João Vítor de cabeça. E teve uma cabeçada do Robert Rojas e mais nada. Absolutamente nada, uma pobreza de criação, uma pobreza de chegada e praticamente deixando o Verrete morto na frente. Então eu acho que uma formação mais ofensiva, uma formação mais compacta, poderia ajudar. Precisa de mais gente? Precisa. Eu acho que não só o Coediar seria o jogador ideal ali para a volância e único. Precisa reforçar, precisa trazer mais gente. Acho que o jogador de meia, até para revezar ali se o Paia fosse jogar, um jogador mais, sabe, mantenedor de bola, que consiga fazer a bola girar, eu acho que é muito importante. Acho que um segundo atacante para jogar, eventualmente quando o Adson não jogar, um atacante com característica mais aguda, quase como o segundo centroavante. Enfim, acho que falta ainda coisa para mexer nesse elenco. A comissão técnica está consciente. O Emiliano Dias falou isso depois do jogo contra o San Lorenzo, que a direção sabe da necessidade de reforçar o elenco e a gente espera que isso possa acontecer. O Vasco termina amanhã sua pré-temporada, uma pré-temporada considerada boa pelo esforço do trabalho, pela capacidade de melhoria do trabalho. Acho que isso é muito importante, mas ainda falta. Falta bastante, não dá para a gente também cobrar logo nesse início, mas é bom que os reforços venham, é bom que as coisas aconteçam. Importante o Vasco ter vencido no Campeonato Carioca, vencer de novo do Sampaio Correio amanhã é importante, para manter essa pegada aí junto com os times grandes que estão vencendo também, para na hora dos clássicos decidir. É importante que o Vasco brigue por esse Campeonato Carioca esse ano, tem estrutura para isso, tem melhoria para isso, tem capacidade de mostrar isso para o seu torcedor e é o que a gente espera. Tá bom? Daqui a pouco a gente vem com o Faísca Taúm, daqui a pouquinho vou estar ao lado do Jean Faísca aqui direto de Punta da Leste. Estou terminando, estou acordando aqui, já me arrumando para a gente poder, daqui a pouco está no ar junto com o Jean Faísca. Valeu, um grande abraço para vocês, a gente se vê daqui a pouco em nome da 1xbet, estamos encerrando esse Acorda Vascaínas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.